Fala galera, hoje vou mostrar como resolver o problema do disco 100% mais comum para quem tem HD, como aparece nessa imagem. Iremos fazer 4 passos. Vamos lá, faça o que eu fazer, passo 1. Primeiro abra o gerenciador de tarefa, clique com o botão direito do mouse na barra de tarefas. Clique em serviços. Abrir serviços. Procure por Sysmine. O seu nome pode estar superfície. Botão direito em propriedade. Clique em parar. Coloque em desativado como esta no meu. Depois clique em aplicar. Passo 2. Agora vamos desativar o Windows Search. Faça a mesma coisa que o anterior, botão direito, propriedade, parar, desativar e aplicar. Passo 3. Vai esse computador botão direito do mouse e propriedade. Configurações remotas. Desmarque permitir conexões e assistência remota para esse computador. Depois clique em aplicar. Passo 4. Seguranças e manutenção. Alterar configurações da segurança e manutenção. Desmarque manutenção automática. Aperte OK. Agora reinicie seu computador para garantir que as mudanças serão feitas. Pronto. Após você ter feito todos os passos, seu computador não estará dando problema de disco 100%. Desmarque manutenção. Desmarque manutenção. Desmarque manutenção. Desmarque manutenção. Desmarque manutenção. Desmarque manutenção. Obrigado.